Era pra esse vídeo ter saído no final de semana passada, e era pra no final de semana passada não ser gameplays de Final Fantasy XVI, era pra ser gameplays de Jumon V, que é um minigame do minigame de Final Fantasy XV, mas pois é, não consegui nenhum, eu tô gravando agora, porque antes tarde do que nunca, né? É. Olá, mogulzinhos aqui do YouTube, e aqui é Yo! Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Final Fantasy XVI, onde? Onde eu não faço a menor ideia, eu tô perdida. Até que a gente salvou a Helmy, e aí, eu falei que só tinha o ladrãozinho, né? Pra salvar, eu esqueci totalmente do voo da garota, eu esqueci os comandos de novo. Eu não faço a menor ideia onde procurar essa galera, de verdade. Vamos tentar voltar pra cidade da Helmy? Ver se juntando o tipo o Shadow e a Helmy, eu tenho alguma ideia do que fazer. Eu acho que seria interessante também eu começar a levar o Shadow comigo, porque tem toda aquela história de tipo, ah, se você for nas salários com o Shadow, passar a noite lá, você vai ter visões do passado dele, e a gente já teve visões do passado do Shadow. Ou seria do... ou não seria do Shadow, blbl. Enrolei, vocês entenderam. Não sei quem eu quero. Eu quero o Edgar. Eu gosto muito de o Edgar. Vai a coisa, porque ela tá, né? Agora o nosso personagem principal virou quem? A Theliz. Porque uma vez que a Terra parou de não ser a primeira a ser apresentada, a principal agora é a Theliz. E a gente vai levar o Shadow. E quem que a gente vai levar? Eu não sei se eu deveria levar a coisinha. Ah, vamos levar ela. Aí a gente vai desequipar todo mundo. Eu tenho mais 40 minutos pra gravar. E não faço a menor ideia de pra onde eu tenho que ir. Pra depois fazer o que? E ainda terminar as postagens do Final Fantasy XIV. Tá rolando uma migração louca. Eu não consigo pousar, gente. Socorro! Tá rolando uma migração louca de um Tumblr pro outro. Agora o Tumblr é o que caralho. Depois do Tumblr mesmo. E... Não, essa daqui é a terra da... A terra da terra. Então, tô repassando todas as postagens antigas. Tá sendo bem legal. E tá ficando bem mais arrumadinho. Aqui, às vezes, dá mó cansaço. Tá transportando tudo e etc. Mas... Quero trazer novidades. Eu estou me dedicando. Eu juro. Preciso acessar um mapinha. Calma. Calma. Eu vou abrir o mapa aqui pra... Pra me ajudar. Cara, onde a gente pode procurar o Estrago e o Loki? O que é a cidade do Loki? Gente, eu tenho um sério problema de memória. Vocês não estão entendendo o nível do meu problema de memória. Se eu conseguir lembrar o nome da cidade... Eu acho que... Eu vou passar de cidade em cidade, né? Eu vou passar por todos os lugares do mapa que eu tô vendo. Na numeração que eu falei. Então, a gente vai começar pela The Solitary Island. Ah, é a ilha da... Da coisinha, né? Será que ele tá morto ainda? Cara, quando me falaram, tipo... E você também matou o Cid? Eu não levei na fé. Caralho, velho. Eu não sabia que dava pra salvar ali. Também dava pra salvar todo mundo, cara. Eu, em Antion Down, né? Eu mataria todo mundo. Se eu jogasse essa meleca sozinha. Putz, cara. Cê... Nossa! Nossa! Ótimo. Agora vocês sabem. Coisa que eu também não sabia na nossa história. O Cid tá vivo, gente! Yeah! Ai, caralho. O que a pessoa tinha comentado, se não me engano, no vídeo foi... E você também matou o Cid. É o Cid. Não, não matei nada, gente. Cara, cê só falei que tá com certeza na confiança. Não matei ninguém, não, caralho. E toquei a vida. Só que... O que a pessoa falou. Se você tivesse ido e voltado mais rápido pra alimentar o Cid, ele estaria vivo. E eu não botei muito na fé, sabe? Pra basicamente cê fazer isso, bem rapidinho. E voltar pra alimentar ele. Se tavam fraco, etc. Ó. Não tô... Não tô a sério, mas... Muito bom me fazer outro vídeo. Do que eu fazia um tempo atrás. Ok, como eu saio daqui, gente? Ganhamos uma matéria... Não, matéria. Ganhamos uma Majestite. E... E... Descobrimos que o Cid está vivo, ó. Vou ler de alguma coisa. 2. Allbrook. Allbrook fica subindo aqui. E Allbrook. Pumbaba, a gente já matou. Certo. Certo. Dungaze também. Que é aquele que eu tinha visto no grupo e acabei conseguindo derrotar. E os 8 dragões, provavelmente, é o que a gente vai enfrentar agora. Que, né? É meio assustador. Porque dragões são muito assustadoras. E só pra deixar claro, eu estou evitando comentar no meio do vídeo. Porque quando eu tô toda nessa explorada, os vídeos ficam enormes. Eu fazendo comentários inúteis. Então dá pra dar uma acelerada quando eu não fico falando e andando ao mesmo tempo. Então é melhor ficar quietinha, a gente acelera e o bagulho está mais rápido. Veja. Ai, ó. Que interessa. E aí, o que interessa. Ou seja, a gente vai matar 8 dragões agora e provavelmente vai vir um pior. Ok, obrigada. Ó, o Broke não tivemos nada de novo. Então vamos para esse Zen. Que foi onde a gente encontrou o Sabine. Ok, nada aqui em Zen. Agora vamos para a Moblis, que foi completamente destruída. Moblis foi a cidade da terra, né? Acho que é. Então não adianta ir pra lá. Depois dela, vem Níquia. Níquia é pra cima. Não que é bom parar acima do cidade. Se tem que ser pra baixo. É. 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 Mas eu não sei se eles estão repetindo as mesmas coisas das primeiras vezes que eu vim pra cá. Então não tenho que se preocupar. Eu acho. Agora vamos para Fígaro. Aqui não tenho nada. Então vamos logo para a próxima cidade. Vamos lá para o castelo. Ai! Não vai ter nada aqui também pelo visto. Depois de Fígaro, temos o... Não sei o que que é isso, mas vamos lá para ver. É o 10. Ali em cima. Nossa, bem lindo. É um campeão. Era pra ter alguma coisa aqui, ó. É um campeão. É um campeão. A maioria das primeiras vezes, mas não é. É um campeão. É um campeão. Bem, o Locke não tá aqui, a dica que a gente tem é pra ir pra Nath e se a gente encontrar o Tesouro Fabuloso, a gente vai encontrar o Locke. Próxima cidade, é a Tumba do Darius, a gente já foi lá na história, não sei se vale a pena gente de novo. Daqui o próximo ponto é Maranda. Caralho, sou atacada aqui gente, is Enjoy! NÃO, 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 NÃO... Aqui. Não é isso não, querido? Não é zoológico aqui? O negócio está muito perdido, cara. Aqui ó... Com a maranga. Hum, nada Deixa eu ver o que é a galera que fala, então nem adianta 13, gente, já foi 14 14 que é lá no meio do nada é Veldach Ok, 15 é Tamásica, vamos sair de lá 16, 16 é o Coliseu Não vale a pena ir 17 é Didur Fica aqui pra baixo A Isidura é dos quadros, ô cacil Aí, Fenix Cave Tem essa bolha de fico aqui Dá pra pousar aqui Certo, vamos entrar NÃO Ai, eu tô fazendo festa Não Tenho coragem aqui ainda não Então, eu vou gravar, deixa o lugar aí, né E eu vou passar pelo resto, pra ver se eu ganho ou acho algum outro boato Eu tô em pânico, porra Eu tô em pânico, porra Ai Ok, a gente tá no 18 Que é o negócio da Fenix E Narshi Narshi Fica onde? É lá em cima Tem uma caverninha aqui, mas eu não acho Tem uma caverninha aqui, mas eu realmente não lembrava de Narshi dentro da caverna, cara Tem Ah, é Ah O que vocês tão fazendo aqui? Bem, não foi mal Não sobrou nada mesmo? Só sobrou um mugo e não é qualquer um que pode abrir essas trancas Volta aqui, maldafoca, desgraçado, velho Mano Trancado Carai, não dá pra fazer Ajustou o automático Não, voltou do jeito que era Caramba, calma Ai meu Deus Eu não sei se vai funcionar aqui Mano, foi no Fantasy 3 Quando você tem um Tiff no grupo Você precisa abrir qualquer fechadura Ele tem essa habilidade a mais De poder abrir qualquer fechadura Eu não sei se isso vai rolar aqui Tipo Ah, eu tô com o Shadow Então eu posso abrir qualquer fechadura Mas ia ser legal Eu não sei Vou testar Então vamos levar a galera que tava montando o Jafari Vou arrumar a galera aqui E dar um save antes de entrar em Narshi Mas a gente encontrou alguém finalmente, meu Deus Era pra eu gravar só até as 9h30 Mas agora é 9h30 Então a gente troca a minha janta e grava até as 10h30 Ai meu Deus Ai meu Deus É só um saco conseguir enfrentar essas 10h30 Tem uma casa minha aqui Tem uma casa do meu amigo do Loki velho aqui? Ai, meu senhor, eu devia me procurar, eu não queria andar até duas cavernas, gente. Cara, eu sempre me perco na sua caverna. Desenvolve trauma, caverna, onde que eu tô, vício. Nossa, eu não sei. Onde que eu vim parar, né? Eu tô verdadeira assustada. Eu ia tentar batalhar dessa vez. Será que que eu vim até aqui, viu, o bicho estranho? Eu vou ter que a gente ver que eu vou ser otária. É bem possível. Eu não tenho a menor ideia possível de onde tá esse maldito esper do inferno. O que é que o Mundo? Aaaaaah! Não, não. Vamos fazer aqui de Final Fantasy, né? Vamos fazer um walktown de Final Fantasy passo a passo mostrando tudo. Vamos! Fazer mais, vai ser divertido. E eles falaram! Não! Estou fechando Sei que tem uma... Na parede Estou nervosa Eu também não encontro o... O que é isso? Espera Estou tendo uma coisa errada para ajudar Estou tendido Por favor me diz que ninguém vai me atacar aqui dentro não Obrigada Estou me dizendo que ninguém vai me atacar aqui dentro que eu já vou ficar tão feliz Tão feliz Eu seria como se tivesse um diário aqui falando que quase a gente ficou atacado e morremos tudo tão grande E aqui está a combinação da cidade Né? É Melhor, faz o seguinte Vou jogar linda e diva Quando encontrar se virou fica de lugar do inferno Eu volto Antes eu estava fazendo o caminho que a terra faz para fugir Do império Estou tentando fazer o caminho que a terra fez quando ela ainda estava sendo controlada E aí E aí Era para ter um... 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 Um esteiro congelado aqui Ah, queria que o Pernas Pontos e 6 funcionasse com todos os princípios de jogos do teu corpo. Só aparece monstro se você estiver indo para o lugar certo. Agora eu vou pular para onde? Para a casa do infinito e além. Ó, uma criaturinha que aparece ali embaixo. Sim, dá para eu pegar ele no outro também? Carai! E eu aqui, não imagina nenhuma na terra. Nossa, eu estou assim, encerrado no nível do épico, né? Ai, ai, ai! Ai, eu entendi mesmo. Ai, não sei como vou estar aí. O que atende? O que você já está assistindo no nível seguinte? Se está Janotto no número 15 not idea? O que é isso? O que é só isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O Jimmy ouviu, finalmente, depois de chorar tanto, né? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Ok, calma. Calma, muitas coisas estão acontecendo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quebrada? Que perdida Fica calma, eu não sei onde eu estou Acho que eu já fiz Ótimo, saímos onde eu esperava que íamos sair Alguma coisa finalmente está fazendo sentido na minha vida agora Mas agora eu estou bolada porque eu deixei ele para trás Eu não posso simplesmente ir embora e deixar ele lá Eu também não posso sair daqui sem o Mog Assim, pelos meus anos de Final Fantasy Eu imagino que ele esteja na Caverna dos Mugos Então A gente veio aqui Sem querer né Encontrou o Ufi Sei lá das quantas Sabemos que o Mog está aqui O pé grande também está Encontramos um dos outros dragões E um Esper Dois Esper A pergunta que é Onde que eu vou para encontrar um Mog? E foi o que aconteceu Como que eu cheguei na Caverna dos Mugos antes? Eu acho que foi pela casa do velho Então eu vou Dessa vez fazer o mesmo caminho da terra Só que dessa vez Eu vou tentar Ir para o A Caverna dos Mugos Não sei No momento eu pensei que tinha travado o jogo Elah Aleluia ! Aaaaah... Cuộpo Paulo, portanto vocês estão vivos Não achava que vocês estavam morrendo Cuộpo Paulo Vamos Digam, um sasquate não iria ser útil? Claro que iria, por que não? Eu sempre quis ser um sasquate E além disso, ele não saberia se virar sem mim Ele está em algum lugar das minas Quando nós os acharmos, vou ordenar que ele se junte a nós Eu devia ter pego o Mog Tinha que ter ido com o Mog Mas não teria um resultado tão bom na batalha Ai, sei lá Eu queria muito que, sei lá O sasquate, ele tivesse força suficiente Para dar uma porrada assim na porta e abrir ela Eu vou ter que fazer um baita caminho enorme, gigantesco Eu vou ter que sair daqui, dessa caverna Eu vou recuperar a minha vida e vou salvar de novo Vou trocar o grupo, vou botar o Mog nele A gente vai seguir reto no mapa de Narshi Vai ir de novo para aquela montanha onde estava o Esper Vamos se jogar da colina E eu vou tentar rezar para encontrar aquele sasquate de novo Então Vamos lá Eu volto quando eu conseguir me encontrar na montanha, pelo menos Quando eu me jogar Aí eu tento voltar, beleza? Beleza Eu deveria ficar fome, eu trouxe o meu horário de janta Pela gravação Só deixa eu correr, por favor Aí Vamos Sou seu chefe cupom Você vai se juntar a nós Bom Admirador de esculturas de ossos Ah, tá Admirador de esculturas de ossos Forte como um gigante Esse sasquate não brinca em serviço Sim O Maru Ae Espera, como eu dou ok sem fazer casa Vamos ver como Ae É o espaço Aau Oh Sim O Maru Sim Que é isso Ninguém vai com você O Maru Nada de vadiar daqui em diante Ai meu Deus do céu, cara Oh Me inspirar vocês em um barco grande Mano Mano Ai Deus Calma Eu devo ter alguma corda, alguma coisa Que me tire de dungeon Eu espero Ai Por que eu não usei isso antes mesmo? Ai, como eu sei gata Ai, que raiva de mim mesmo Por não ter usado o teleporte antes Para sair dessa virosa Cadê? Onde o Maru fica? Aaaaa Ele fica aqui Sério Deve ser que eu já não Help me Obrigado Hum É isso que ele fala Não Ai Cara, sério Eu acho que De todos os gameplays que eu já gravei Esse foi o mais cansativo Porque eu realmente não queria batalhar Eram uns bichos Bem Mé Mas Eu não queria se batalhar, cara Eu não sabia para onde ir Eu não sabia ideia de para onde ir E Até que A gente foi muito bem Eu gastei Eu gastei Uma hora e vinte Gravando Hum Quem é? Uma hora e... É Uma hora e quatro Não sei dizer Hum Até que a gente fez mais coisas do que eu realmente esperava A gente Conseguiu Uma pista, né Para vir para cá A gente derrotou o Esther Ganhou Duas Magitechs Duas? Não A gente ganhou uma Eu não fui lá na ilha Da Solidão pegar a outra Então a gente conseguiu três Magitechs A gente derrotou um dos oito dragões Derrotamos um Esther Encontramos o Mog E o Umaru E descobrimos que o Fidio está vivo Boas notícias E... Então A gente parou Onde? Deixa eu só Pegar a Magitechs A gente tinha passado Por Tarmassa O Coliseu Didu Eu travei Assim, travei Na Caverna da Fênix Porque eu não queria descer Porque eu fiquei com medo Então a gente foi Para Nars O próximo lugar Que ele fala para eu ir É na Jungle Isley E a Fanatic Tower Começa a ficar meio O tempo A gente pode pular esse Depois Ficou uma Castle Duncan's House E assim Por diante O último número Do mapa Que eu peguei Aqui Vou salvar ele Foi Nars 19 Então No próximo Gameplay Eu vou continuar Explorando Essas áreas Que eu Parei Eu vou dar Outro save Aqui Porque eu não sei Se eu só vi Depois que eu peguei Essa matéria Não Então é isso Se você gostou Desse gameplay Deixa o seu Like Aqui Deixa o seu comentário Que eu gosto De ver comentários Deixa o seu like Se você quer se tornar um padrinho Um patrão Um patrão Tá inscrito Tem o link Pra você descobrir Como Também tem o nosso blog Facebook Instagram Twitter E mais outras Mil Outras 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 Redes Sociais Para você nos acompanhar E é isso Beijinhos Tchau Tchau Tchau